Oh Vaque, vou mostrar aqui o que nós vamos fazer agora, que a gente que mexe na lida aqui, volta e meia a gente tem que inventar algumas coisas Arrumar, desmantelar, arrumar, desmantelar, a gente desmantela, mas também arruma, vou virar aqui para mostrar o que é Olha aí Vaque, nós estamos com um cara de espora, precisando de dar uma arrumada, e aí eu não vou na cidade, nem eu sei, aí o que que vai fazer, aqui tem uma, duas, essa aqui já está mais ou menos aqui, tem que arrumar essa aqui Vou mostrar para o povo aqui, vou fazer o demonstrativo só de uma, vou ficar mostrando tudo também não, eu preciso de um machado velho, uma tela, uma serra e um alicate Aí ó, eu pego um prego, boto aqui ó, corto ele, bota a serra nele aqui ó, e ele já fica rodando, tá vendo ó E bate, e bate, nós vamos mostrar, né A gente, diz que quem não tem cachorro, caça com gato É, que essas burraiadas aí sem espora não vai não, aí eu vou arrumar elas aqui, coloquei a roseta, né, e boto para rodar aqui Por hoje dá, não dá? Dá, ó Como é que é, boto aqui? Diz que não tem nenhum provisório que não dura um ano É Né? Vamos lá Aqui arrumar Eu vou serrar, aqui o prego É Aí depois eu vou bater ele Tá bom? Aí Eu vou serrar aqui Olha aí, boto aqui Eu já serrei o prego Botei aqui ó, aí um lado aqui, o lado da cabeça do prego E o outro tá aqui ó, aí eu vou bater ele É Fazer uma cabecinha dele aqui ó Vai ter cabecinha Aí ele roda É Vamos fazer? Vamos lá Vamos lá Calma Calma que vai dar certo Calma que vai dar certo aqui Tenha calma Tá começando a fazer uma cabecinha, quem tá segurando é o vaqueiro É Olha aí ó Olha o homem É É Vamos lá Mais um pouquinho Vai fora do Zacarinha, o Zacarinha é careia Olha aí, Zacarinha Olha aí, Zacarinha O vaqueiro também arrumou Fazer uma energia Olha aí, o Zacarinha disse que tu come o dinheiro dele, Zacarinha Olha aí Aqui tem comida de água não Olha Segura Tá quase bom aí ó Tá quase bom Agora fez uma cabecinha Bate mais um pouquinho Bate mais um pouquinho Bate mais um pouquinho, né Bate mais um pouquinho É É Pera aí, pera aí Aqui Tá quase bom Tá quase bom Olha aí ó Olha aí Aí eu tenho que bater assim devagar, mesmo puxando para os lados É, de bandinha Ó, de bandinha De bandinha, né Vou mostrar aqui que ficou, foi perfeito, viu Olha aí, olha aqui aí Manda para o Zacarinha É Vamos mandar para o Zacarinha Zacarinha que ele conserta os treinos Ó, ó vaqueiro Ó, ó Aí Tá rodando, tá vendo? Ó Aí ó, aí ó Tá vendo, ó Tá sujando a cabecinha nela aqui, meu povo Ó Tá rodando Tá rodando de boa, ó Ó Ó Tá vendo? Aí ó, o outro lado é a cabeça do prego Tá vendo? Passa o dedo aí, vaqueiro, vê se roda Bate o dedo aí Vai Tá rodando Tá rodando, vaqueiro, ó Ó, ó Aí, vaqueiro, ó Ó, ó É, é buro Ó, ó Ó Essa aqui ficou melhor ainda É Né Aqui Zacarinha, você está estúpido, meu povo Não está? Fala para ele aí É, galera Zacarinha, ó É, galera Galerinha É Zacarinha, agora você laçou Só isso aqui, vaqueiro Ele ganha 50 reais só para botar isso aqui, ó 50 reais só para colocar É E que ele ainda ia vender as alzetas É Mas comigo, ele corta o filho da hora Contigo, ele corta o que não foi? É É Zacarinha, olha Espera aí Ó Mostra aqui, vaqueiro Esse aqui foi o cabeceiro que eu fiz, ó Tá vendo? Já fiz da outra aqui, já te mostrado aqui Agora dessa aqui, ó Olha o prego aqui A camisa do prego do Clara Aí faz três anos Vinte anos Aí, ó Pronto Chega o pé aí, vaqueiro Mostra para o Zacarinha aí Que ele não vai se trocar de nada assim, não Tá certinho que fica na pena, tá? É Deixa eu botar aqui Ó, pra cá Agora é mais ele, boiê Não quer ver aquele burro aí ficar troçando de lado Porque aquele burro ali está pior Que aqueles dançarinos réis ruins Não está? Sim Pronto, deixa eu ver o outro Aí é novo Que isso, tirando? É para ele estar pesado Ó, outro Erro Não Olha isso aí, vaque, para tu mudar Não, mas eu quero Eu quero ter uma volta aí Para não mostrar para o Zacarinha Eu vou botar aqui dentro, ó Pronto Firmou o golpe Olha aí Olha aí, Zacarinha Olha aí Ó Puxa a casquilha aqui Ela passa a ribada Pode não Não caiu dele É, passa a ribada Olha aí Olha aí, né Essa daqui não vai amar depois Tá frota aqui Pronto, vaqueiro Terminamos aqui Terminamos aqui de prontar as esporas É Né Agora nós vamos buscar o voo aí Agora nós pega o voo aí Não pega? É Ih, você mandou um recadinho para o Zacarinha ou foi só um indiretinho? É um recadinho Fica aí, ó, aquele Zacarinha Ó Olha a espora do vaqueiro aí, ó Prontinha Aí Ó Você está aí, vaqueiro? Olha aí Olha aí, a outra está rodando Tem que rodar Ó Pronto, Zacarinha? Pronto, meu povo Fica aí a dica aí para quem quer botar uma esporinha Como você arrozeta É Vai lá no Zacarinha, só na hora que precisa beber É Deu, eu perrei Na hora da perreira, só não dá copo, né? Brincadeira aí, meu Zacarinha Um abraço Sou seu fã, Zacarinha É, com certeza, hein, Zacarinha Depois nós vamos lá comer o mel lá mais de lá É Né? É Um abraço, meu povo Valeu Valeu, mais uma dica do vaqueiro Valeu, mais uma dica aí Tchau Tchau Vai ter um bom vídeo Valeu Valeu